A professora Cíntia Barbosa é aquela que aparece nas imagens das câmeras de segurança imobilizando o adolescente. Ela também esteve no velório. A Cíntia tentou descrever para a nossa equipe o que sente depois de viver essa tragédia. Vamos ver. Tudo isso que eu estou sentindo agora é expressar ali dentro, agora com os meus colegas, que embora o momento não seja para isso, ou talvez seja, porque é uma confusão de sentimentos, mas eu quero passar energia para os meus colegas, para a família e para toda a nossa comunidade escolar também, para todo um sistema de educação.